Amores, eu venho para o meu penúltimo vídeo antes da cirurgia. Acho que o último vai ser mostrando o quarto e fazendo a minha bolsa para vocês. Hoje eu vou falar da minha última consulta que eu tive com o meu médico e as decisões que eu tomei, né? Porque eu falei para vocês no primeiro vídeo que eu estava vendo se eu fazia uma lipo junto. Aí ontem eu passei com o meu médico e eu mostrei o meu exame, meus últimos exames, né? Que foi um hemograma para saber, né? Porque o exame de sangue dura 30 dias, eu tinha feito, só que não estava valendo, sabe? Porque eu já tinha passado bastante tempo que eu fiz no ano passado, né? No final do ano passado. Aí, levei, que ele me pediu o exame de sangue, levei o meu hemograma, tá tudo certinho, tudo ok. E levei a carta do cardiologista, porque ele me pediu um exame cardíaco, né? Um eletrocardiograma. E eu fiz e tudo ok. O cardiologista liberou para a cirurgia, enfim. Aí, amores, eu fiquei pensando em fazer a lipo junto. É uma oportunidade incrível. Só que eu ia me apertar muito, tá? Pensei muito, muito mesmo. Só que eu ia me apertar muito, porque como que ia ser o meu pós? É não? Porque o pós, a gente não sabe, né, gente? Se vai ter uma complicação, se vai ter alguma coisa. Eu sou muito satisfeita com o meu corpo. Lógico que eu tenho esse excesso de pele. Lógico que eu tenho o excesso de pele que eu fiz o tour pelo meu corpo. Mas, gente, eu tive cinco gestações. Então, não tem nem o que comentar, né? Tem que ter pele mesmo sobrando. E, conversei com ele e falei que só vou fazer o procedimento que o meu plano estiver cobrindo. Então, que é o quê? O fechamento da diástase e a remoção de pele, né? Não vai ter aquele descolamento da... Aí, como é que chama aqui, gente? Da parede abdominal. O que tem, que derrete a gordura. Enfim, não vai ter, porque esse procedimento eu teria que pagar R$10.800,00 à vista. E decidi fazer pelo plano. Já que eu tô fazendo todos os exames, até agora eu não tive gasto. Eu não falei pra vocês, mas eu já comprei a cinta. Comprei diretamente na clínica do doutor. Eu vou comprar outra. Até o dia da cirurgia eu preciso comprar uma outra pra ter duas. Eu comprei só uma. R$320,00. Foi o que eu gastei até agora com toda a cirurgia. Foi R$320,00 por dinheiro da cinta. Porque é uma cinta de tecido prêmio, que ele me falou. E é uma cinta que ele gosta de usar e que vende na clínica particular dele. Então, eu preferi comprar lá. Eu sei que se eu pesquisasse, se eu fosse atrás, eu ia encontrar mais barata. Mas, eu falei, não. Já que ele tá indicando... E outra coisa, né? A gente, eu não tô pagando nada assim, né? Em money, nem os exames, nada. Porque eu tô fazendo tudo pelo meu plano. Aí, comprei, aproveitei. Fiz umas comprinhas na Shein. Comprei bastante hobby, camisolinha, pijama, chinelinho. Então, gente, eu aproveitei pra gastar com isso, já que eu não estou gastando com os exames, né? Que eu tô fazendo pelo meu plano. E decidi fazer só mesmo o que o plano tá cobrindo. Que é a fechamento de aço e a remoção de pele. Não sei como vai ficar o resultado. Não sei. Ele falou que não vai ficar aquele resultado de uma lipo. Ele já deixou bem claro isso pra mim ontem. Gente, o bom desse meu médico é que ele é muito direto. Então, a gente já conversa assim, sabe? Ele já deu uma sintonia, porque ele já falou, Paula, não vai ficar achando que o resultado vai ser tipo uma HD. Porque não vai ser. Ele falou, se fosse uma lipo, ainda dava pra cinturar bem, tirar tudo, lipar tudo, deixar nenhuma gordura. Ele falou assim, vai ter gordura na sua barriga. Vai ter. Então, você já tem que entender que o resultado não vai ser aquilo que você vê em foto de famosos. Eu falei, lógico, né, gente? Não sou nenhuma idiota. Que eu sei que o resultado de uma abdome plástiana coberta pelo SUS ou por um plano de saúde não é a mesma coisa. Se você estiver pagando particular e ali, né, com o dinheiro. E tanto porque o plano de saúde ou o SUS não cobre cirurgia plástica. Não é uma cirurgia plástica. A gente fala que é uma cirurgia plástica, mas na verdade não é. É uma cirurgia reparadora. É pra reparar danos da saúde, não estética. Então, assim, você tem que ir bem com a cabeça feita nesse assunto, né? Que quando o plano cobre ou quando você tem pelo SUS, não é uma cirurgia plástica. É uma cirurgia reparadora. Então, assim, você não vai sair de lá virgindo a fonseca. Então, a gente tem que ter os pés no chão, né, meus amores? Mas ele falou que o resultado vai ficar bom porque ele falou assim, você já treina. Você já tem hábitos saudáveis. Então, pra você vai ser fácil. Depois, com a musculatura fechada, você vai conseguir treinar melhor. Seu desempenho vai ser melhor. E você vai conseguir uma definição legal pro seu abdômen. Então, assim, né, gente? Já fiquei mais tranquila. Lógico que eu queria ter como pagar lipo, todinha, costa. Eu ia fazer tudo. Mas não vou conseguir. E ele falou, olha, se fosse aqui pelo plano particular, pelo hospital com a maternidade de São Luís, seria 38 mil reais. Ele falou assim... Aí eu falei, doutor, mas eu não consigo. Gente, pior que assim, eu ainda tentei, sabe, dar uma apertada ali, uma coisa até aqui. Aí eu fiquei pensando, não posso. Eu prefiro ter todos os meus medicamentos, ter remédio, ter condições de fazer a melhor drenagem, do que depois ir lá fazer o babado todo, pagar. Não conseguir comprar uma aspirina. Porque é a minha realidade, gente. Temos que ter pé no chão. E eu sou muito pé no chão. Muito pé no chão. Então, assim, eu estou indo pra essa cirurgia semana que vem. Já dia 10. Vai ser numa quarta-feira. Com meus pés no chão. Sabendo que é uma cirurgia reparadora. E que o resultado não vai ser nada assim visto em famosas. Enfim, eu ia fazer um vídeo mostrando eu com as roupas antes e depois. Mas eu acho que eu já me expus tanto naquele vídeo de tudo pelo corpo que eu falei, ah, não. Não vou fazer, não. Então, eu não vou fazer. Mas depois eu posso vir mostrando as roupas. Eu tenho fotos também, né, gente. Mas falta também ter uns truques, né. Poses, enfim. Aí é isso, amores. É a última atualização. Eu comprei cada lookinho. Muito lindo. De Robert, da Shein. Chinelinho. Mas isso eu vou mostrando conforme eu for usando. Não quero mostrar aqui. Aqui eu vou mostrar pra vocês a minha cinta. Ah, detalhe. Outro detalhe importante. Eu não comprei a meia. Porque o plano, ele cobre a meia. Eles dão a meia e a cola. Porque é colado a cicatriz. Então, o plano já dá essa parte. E eu vi, é que eu perdi, gente. Olha, esse que me perdiu foi o Mauro. Ele tava procurando uma clínica pra mim de terapia. A louca. Porque eu ia começar a fazer terapia por causa da minha ansiedade. E nessa clínica de terapia, que é do plano de saúde, a gente tinha lá drenagem pós-cirúrgica. Que o meu plano cobre. Só que agora eu não acho mais. Essa clínica. Aí você fala, ah, é só colocar, gente. São milhões de clínicas. Não tem como achar. Achei. Vou tentar ainda. Esse final de semana. Pedi pra ele tentar achar pra mim. Porque talvez até as drenagens eu faço pelo meu plano. Que vai ser maravilhoso. Porque eu tava vendo com a mulher que vai fazer 10 sessões, 800 reais. De drenagem. Então, assim, já tem que separar. Porque, gente, o pós, nada, nada. Por baixo que eu tava vendo, uns 5 mil reais. Você vai gastar. Então, se eu tivesse que pagar 10,800 a vista, eu teria que ter no mínimo 16 mil. Guardado. Não tenho. Não tenho. Então, assim, prefiro ter um pós legal. Certo? Comprei essa cinta. Ela é dessa marca aqui, ó. Biobela. Marca modeladora de corpos. Comprei diretamente. Igual que eu fiz na clínica, doutor. Vou comprar outra. Eu tenho que ter duas. E aquelas assim, ó. Que eu acho horrível, gente. Horrível essa cinta. Mas é necessária. Tecido premium, que ela falou. Tem que lavar na mão. Por isso que eu sou de duas. Aí, essa semana mesmo, lá pra segunda-feira, eu vou lá buscar outra. Aí, comprei. Assim, a meia não vou precisar comprar. Como eu disse, o meu plano vai cobrir. É isso, amores. A atualização das minhas coisas. Eu já estou deixando pronto. Eu sei que vocês estão vendo aí nos vídeos. Eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de tudo muito organizadinho. Então, eu já tô deixando. Comidinhas prontas. A minha dieta pronta. Porque depois que você ir de lá, você sair, né? Não vai poder sair de comer uma feijoada. Mas eu deixei as minhas dietas prontas. Ontem, ele falou pra mim uma coisa. Que eu fiquei meio triste. Que ele falou assim, ó. Eu falei, doutor, eu posso treinar até que dia? Gente, porque eu treino, gente. Não é pelo corpo. Eu treino porque eu amo. Eu sou aquela que ama treinar. Aí, eu falei pra ele assim, doutor. Eu faço crossfit. Eu posso treinar até que dia? Ele falou assim, até o último dia. Mas, moço, se eu cirurgia 10 horas da manhã. Até 8 horas da manhã. No dia 10. Até o dia 9, você pode treinar. Treina. Treina, treina. Ele falou assim, só que depois da cirurgia. Você só vai voltar a treinar de 6 a 9 meses. Ai, gente, que droga. De 6 a 9 meses. Foi daí que deu uma desanimada. Mas, assim, hoje é quinta-feira. Eu tenho até... É quarta-feira da semana que vem? Acho que é quarta-feira, dia 10, né? Eu tenho todos esses dias. Pra fazer minha unha, que eu tenho que tirar esses esmaltes. Eu já tirei o meu piercing daqui de dentro. Ó, que ele é muito difícil de tirar. Eu já tirei. Esses aqui é fácil. Eu consigo tirar lá no dia que eu for fazer. Eu já tô deixando todas as coisas programadinhas. Minha dieta, minhas comidinhas prontas. O Mauro, ele vai pegar 20 dias de férias. No dia que eu entrar pra cirurgia, ele já sai de férias no mesmo dia. Pra poder ajudar a levar a Miriam pra escola. Mas a Camila já tá indo com o meu vizinho. Mas, assim, ajudar a fazer as coisas em casa. Ajudar no meu pós, né? E tô deixando as comidinhas todas prontas, né? Não todas. Arroz, assim, tem que fazer. As meninas fazem. Mas eu tô deixando o feijão cozido. Que é uma coisa que elas tem meio de cozinhar. Eu tô deixando algumas carnes prontas. Eu tô deixando a minha dieta pronta. Sopinha, creme de cores. Eu tô deixando tudo pronto pra isso. Aí, no dia que eu for, eu vou gravar um tour no quarto. Que eu já fiquei, né? Porque eu fiz a cirurgia de cisto de Bartolim. Gente, o quarto é uma graça. Porque é um apartamento. Parece um quarto de hotel. Vou usar um quarto de hotel. Fiquei encantada. E aí eu mostro minhas coisas que eu vou levar. E é isso, amores. Torçam por mim. Eu vou estar compartilhando tudo aqui no YouTube, tá? Talvez eu não compartilhe quase nada lá no meu Instagram, gente. Como eu disse pro Instagram, No Instagram, eu tenho uma coisa com o Instagram. Eu não sei. Então, assim, vou estar compartilhando praticamente tudo aqui. Mas os meus lookinhos, talvez vocês vão vir lá. O que mais que eu quero falar pra vocês? Semana que vem eu vou fazer minhas unhas, tirar os esmaltes, né? É isso, sabe? Eu tô ansiosa, tô feliz. Tô confiante. Eu acho que vai melhorar muito a minha saúde. Não questão só também de estética. Porque é bom tudo, tirar as peles e tal. Mas no treino, eu tenho certeza que eu vou ter mais força no meu corpo. Que eu não tenho no abdômen. Eu não consigo fazer prancha. Eu não consigo fazer barra. Agachamento livre quando eu tô com peso. Eu não tenho força no abdômen pra ele guia o meu corpo. Eu sinto que eu tenho que jogar carga de peso mais na minha coluna. Então, eu acho, assim, que vai melhorar muito a minha saúde. Então, assim, olhando por esse lado da saúde, eu acho que eu vou conseguir treinar melhor. Ter um desempenho melhor nos meus treinos. E também esteticamente, né, gente? Porque vai tirar toda essa pele daqui, que essa pele aqui não sai com o treino. Eu posso virar uma vareta. A barriguinha vai estar sempre ali. Pra aí, eu comprei vários robos, gente. De plumas, de pelinho. Eu comprei chinelinho de pelo, comprei várias coisinhas. Comprei as calcinhas de cintura alta, na Shein, sem costura. Comprei um kitzinho. Comprei um kitzinho porque depois eu não vou usar, né, gente? Essas calcinhas muito esquisitas, né? Então, comprei mais pra esse período. Foi um kitzinho de cinco. O que mais? Acho que é isso. Tô feliz. Já tô deixando tudo preparado. Às vezes me dá um medinho. Mas eu sei que Deus tá comigo sempre. E eu não vou mostrar muita coisa no meu Instagram, tá? Vou ver se mais aqui que eu vou estar compartilhando com vocês. O pós, tudo. E indo, né, gente? Sabendo que eu não vou sair de lá com uma barriga 3D. É isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.